Fala galera, ligado no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área, hoje já estão vendo aqui do meu lado um bate-papo internacional, Darren Till, poderia dizer que é o gringo mais brasileiro do UFC também, Till, seja bem-vindo, uma honra. Obrigado, obrigado por ter eu no seu show. Till, antes da gente falar, eu queria rapidinho para a galera, para quem não sabia que você falava português, que você tem uma ligação com o Brasil, rapidinho para você explicar como é que começou a sua ligação com o Brasil, o interesse em aprender a falar língua. Eu acho que foi em 2003, 2012, eu tinha saído do Liverpool, eu tinha alguns problemas lá, eu estava em gangue, tudo, eu fui esfaqueado na costela, quase morri, e meu treinador do Brasil também, Marcelo Brigadeiro, na época, ainda é meu treinador também, ele falou, tio, vem para cá, foca no seu objetivo, luta e tal, e vamos levar você para o UFC. Aí eu falei, tá bom. Aí cheguei no Brasil, no Balneário Cambriu, e treinei, adorei o país, né, namorei como uma mulher, a gente fez uma filha junto, a Isabela, a Scarlett e a Isabela, tio, aí eu decidi ficar por quatro anos, e eu vou ter que falar que foi uma das melhores épocas da minha vida morar no Brasil, porque para mim é o país que quando eu acabo com uma luta, eu vou morar lá. Você está agora em Liverpool, agora você está em Liverpool faz desde quanto que você voltou para a Inglaterra? Inglaterra eu voltei em 2016, no final de 2016, 2017, aí eu voltei para a Inglaterra, né, agora eu estou treinando, tipo, na Europa toda, Liverpool e Tailândia também. Show de bola. Virando a chave aqui, falando sobre o seu momento no UFC, tio, é curioso notar que você é um cara muito novo, né, tem só 29 anos, você chegou muito jovem no UFC, desde 2015. Como é que é para você, todos esses momentos, ser praticamente criado no melhor evento do mundo, né, e evoluindo contra os melhores, como é que foi lidar com esse tipo de, entre aspas, uma pressão boa desde cedo? Ah, eu nunca pensei nisso, sabia? Pô, meu objetivo sempre foi só lutar, eu gosto de lutar, eu quero ser um dos melhores, então para mim, qualquer organização, para mim seria bom, mas eu olhei para o UFC, pensei, não, isso é o nível que está onde eu topo, os topos dos elites de luta, aí eu quero chegar lá, mas eu não penso muito no, ah, pressão, eu gosto de lutar, claro, eu fico com medo antes de lutar, agonia, essas coisas, mas eu gosto de lutar, eu gosto de lutar com os melhores, e para mim eu corto essa vida, então, eu quero fazer até eu não posso mais, sabia? Você vive um momento agora de, não atravessa uma fase muito boa, o que a gente sabe que é absolutamente normal, né, quando você está ali entre os melhores do mundo, igual você está, o que você está fazendo de diferente, para dar a volta por cima? Você recentemente até citou o Chiles como um exemplo, era de um cara que conseguiu dar essa volta por cima, o que você está mudando, de repente, no seu jogo, tio? Nada muito, tipo, eu sempre, o que sempre foi o meu problema, foi treinar demais, eu sempre treinei muito e eu nunca ouvi o meu corpo falar, tio, cansa hoje, descansa hoje e tal, então eu sempre fiquei lesionado, todo o campo que eu fiz para luta, eu sempre fiquei lesionado, mas uma lesão, tipo, foda, aí ainda eu não falava nada e lutava ainda, então, agora eu talvez estou um pouco mais velho, eu tenho 29 anos ainda, mas o meu treino foi um pouco diferente agora, tipo, eu treinei muito, mas eu treinei direito, inteligência, tipo, eu troquei só algumas coisas, sabia? Eu gosto de jeito que eu treine, eu gosto de treinar muito forte, tipo, todo dia na academia dá 100%, mas só algumas coisas, detalhes que eu mudei, tomara que eu vou mostrar isso no sábado, né? Essa questão psicológica também é algo bastante interessante, né? Você ter citado o Charles como exemplo, como é que é para você lidar com isso também? Ah, para falar a verdade, perder luta, claro, dentro do UFC é muito falso, porque bilhões de episódios vejam isso e falam e tal, mas para mim é pressão, mas como eu falei no começo, eu gosto de lutar, então, claro, tem pressão, tem que ganhar, tem que fazer isso, aquilo, outro, mas, ó, eu fiz de tudo, treinei muito forte, eu fiquei, eu fiquei, tipo, no shape, no shape da minha vida agora, eu acho, então, é só isso que eu posso fazer, né? E sábado eu vou ter que ir lá, dar show e ir com tudo, né? Como é que você avalia essa luta? Drico Duplessis é um cara também ranqueado, você está acima dele no ranking, né? Se eu não estiver enganado. Muito expectativa para essa luta, dois caras de alto nível, o que podemos esperar do Dorentil neste sábado? Ah, eu sempre falei, né? Eu acho que eu sou um dos melhores strikers do mundo e quando eu estou no shape e com foco, eu acho que ninguém chega perto de mim, mas eu tenho que falar também, é um cara forte, um cara focado, ele treina muito, ele tem muito poder, potência. Então, pô, vai dar para um show, né? Para um fight, luta da noite. 50 mil dólares. Nada mal, né? Esse 50 a mais. Nada mal. Eu ainda agora com esse real, como é que está o povo lá. 5 por 1 aqui para o Brasil, 5 por 1 dá mais de 250 mil. Você falou de categoria, da sua categoria de striker, atualmente o campeão Alex Poitain, né? Mês passado no calteou o Skyo Adesanya. Qual que é a avaliação que você faz do Poitain como campeão? O cara que chegou rápido, né? No topo, né? Estreou e no ano já estava como campeão. Como que você avalia? Não, não. Eu não posso falar nada, eu tenho que só falar boas coisas dele. Um bom lutador, um striker com muita potência, igual agora o cara que morreu, respeito isso, o Amner Obo Johnson. Então, eu vi a LSG no P.I., eu falei, ó, parabéns pela luta, irmão. Ele não fala muita coisa, né? Ele olha com um olho estranho, mas olha, eu só tenho que dar parabéns para ele. E, claro, ele chegou lá muito rápido. Então, para mim, eu não tenho nada a mal falar, só que um dia eu quero lutar com ele. E seria uma luta boa, porque eu sei o que ele leva para a mesa. Ele leva muita coisa, muita boa coisa de luta, ele é muito bom. Você acredita que ele é um cara que vai reinar por muito tempo no topo do peso médio? Você acha que esse cinturão deve alterar? Como é que você faz essa avaliação prévia? Não, eu não acho, com todo respeito, eu não acho que ele fica campeão há muito tempo. Eu acho que tem muito cara lá que é melhor que ele. Mas eu tenho que falar uma coisa, o Israel lá da Saia também estava ganhando a luta e ele ganhou. Então, você nunca pode falar que, cara, não consegue ganhar de ninguém. Mas como olha a divisão, tipo, já lutei com os melhores, né? Talvez um desses caras aí pegue ele. Mas vamos ver, né? Você nunca pode, tipo, como é que fala essa palavra? Nunca pode... Sobestimar, de repente? É, é. Só para a gente encerrar essa parte aqui, tio, eu queria falar um pouco sobre a sua amizade com o Kimaheve, né, cara? Que tão bacana, que todo mundo sempre comenta ali nas redes sociais. Primeiro, como é que surgiu essa relação? Como é que surgiu o convite para vocês treinarem juntos? Ah, a gente fala... A gente estava falando mal um do outro nos redes sociais, né? A gente estava nos... Mensagens também, eu estava chamando ele de um monte de coisa, ele estava me chamando de um monte de coisa. Aí, eu... Pô, claro, eu pedi minha última luta, ele me mandou uma mensagem, ele falou, tio, se um dia você quiser treinar comigo, vamos lá. Aí, eu pensei, pô, um cara dessa é um cara muito bom de luta e um cara que, claro, não faz muito amigo com muita gente. Ele, pô, que respeito. Aí, eu mandei mensagem para o empresário dele. E, na época, também, a gente queria fazer negócio com o Ramazade, porque é uma das estrelas do UFC, com a minha empresa, Blockadet. Aí, a gente fez esse contrato todo. Aí, quando eu e o Ramazade se encontrou, era igual. A gente ficou irmãos rápidos. Tipo, a gente foi comer, a gente treinou muito, a gente... A gente só clicou. Não sei o que aconteceu, mas eu... Pra mim, é um irmão. Eu gosto muito dela e eu já tive muita conversa personal com ela, e, tipo, sobre a vida, tudo, nossas vidas, a vida de nós dois. E é um cara muito, muito boa. Eu gosto muito dela. O quanto essa amizade, essa relação próxima com ele beneficia os dois lados, né? O que você mais aprende, o que você mais ensina pra ele também? Como... Qual que é o saldo tão positivo dessa relação que você tem com ele? Ah, não é só de treino. É outras coisas, né? Como eu falei, a vida personal, tipo, coisas que a gente se fala um do outro... Pra um do outro, né? Mas com treino, claro, né? Olha o graphing dele, o gás, o jeito que ele treina. Ele é um cara muito focado. Então, ele aprende muita coisa comigo e eu aprendo muita coisa com ele. Tipo, eu fiz dois campos com ele. Eu tentei o primeiro camp com o Benz, de imitar o striking do Benz. Fiquei, claro, o meu striking eu posso imitar. Aí, o camp, tipo, a gente tava treinando pro Dias, né? Eu imitei o Dias também, o canhoto e tal. Aí, foi show, né? Você sente que ele é realmente diferente dos demais, assim, igual muita gente na mídia comenta? O que você percebe presencialmente que a galera que tá fora não consegue notar, por exemplo? Ele tem uma energia sobre a luta. Tipo, você sente a diferença. Tipo, como eu falei, o jeito que ele treina. Ele tem uma confiança que ninguém vai, tipo, me parar de eu derrubando você e pegando você. Tipo, o graphing dele é muito bom. E, claro, também o professor de jiu-jitsu também dele é muito bom, o FinFol. Eu treinei com ele dois. Tipo, pra mim, é a energia. Realmente, e uma parceria entre vocês, né? Dois caras do mais alto nível tendem a dar muitos frutos. Só pra gente terminar aqui, tio, rapidinho. Muita gente fala que temos a chance de dar Brasil e Inglaterra na Copa do Mundo, né? Chegando nas retas finais. O que você acha? Quem você acha que é o favorito? Tá. Primeiro, eu tenho que falar que esse dia eu fui na loja de Nike e eu comprei uma camiseta do Brasil. É, isso é interessante. Muitos fãs de Inglaterra vão me acabar comigo por isso. Mas, ah, eu tenho que falar. Claro que eu queria o Inglaterra ganhar, mas também eu quero que o Brasil ganhe, né? Tipo, como eu falei, o Brasil tem um lugar no meu coração que nunca vai sair. O povo, minha filha, a luta. Tudo que o Brasil me deu me fez o homem que eu sou hoje. E, então, pra mim, pro Brasil ganhar, seria bom. E eu gosto muito do time dele, do Neymar, esses caras e tal. Muito legal ver essa gratidão. E certeza que o pessoal, o público brasileiro que vai assistir, vai passar a gostar e torcer pra você ainda mais. Obrigado pelo tempo, tio. Eu sei o papo um pouco mais rápido hoje porque você tá na correria aí. Obrigadão pelo tempo. Obrigado. Bom trabalho no sábado. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.